Olá, eu sou a doutora Polônia Salles e o vídeo de hoje vai ser diferente. Eu trouxe vocês aqui para o nosso centro de terapia capilar, a nossa Hair Clinic, e eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito aqui no meu cabelo para ele ficar com esse aspecto sedoso, macio, hidratado, brilhante. Eu já fiz muita coisa no meu cabelo, eu já descoloro há muito tempo para ficar mais loura e ele acaba que perde massa, ele fica muito quebradiço, muito ressecado. Vocês podem ver nos nossos vídeos anteriores que o aspecto dele está horrível. Então depois que eu comecei a tratar, mudou completamente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso aqui. Na verdade, todo mundo que vem aqui para o centro de terapia capilar, a gente faz uma análise detalhada, a gente tem vários exames aqui, que em outros vídeos eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. E depois dessa análise a gente vê o que a pessoa precisa e faz um tratamento completamente personalizado. Tem várias etapas, vários equipamentos, vários produtos que a gente usa. Inclusive, eu fiz para mim também um shampoo, uma máscara, um condicionador personalizado para usar em casa. O que é muito legal, porque ajuda a manter, o tratamento que a gente faz aqui, ajuda a manter ele bem quando a gente usa os produtos de casa. Então eu vou agora mostrar para vocês. Acompanhe o vídeo. E aí 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 Bom, espero que vocês tenham gostado. Cuidar dos cabelos é super importante. E é muito importante escolher bons profissionais para fazer isso, porque se a gente faz um tratamento errado, a gente atrasa o resultado. E quando a gente tem uma queda capilar, ou quando o cabelo está com aspecto ruim, a gente não pode perder tempo. Quanto mais a gente demora para tratar, pior ele vai ficar. É muito importante, inclusive, sempre cuidar dos fios antes de fazer algum procedimento químico. Seja alisamento, seja para descolorir, seja o que for. É muito importante cuidar do fio antes e depois, para que o resultado fique muito melhor e que a saúde do fio seja preservada. Vocês estão super convidados para vir aqui no nosso centro de terapia capilar, na nossa Hair Clinic, para poder conhecer esse espaço. E se vocês tiverem algum amigo que tem algum problema de cabelo, seja queda, seja caspa, seja fios que estão envelhecendo, que não estão bonitos, enfim, indiquem. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho